Olá, bem? Eu sou a Dayane e hoje estou aqui para mais uma prática de Yoga com você. Hoje nós vamos fazer uma meditação. Então eu quero que você se sente de uma maneira bem confortável. Se precisar, uma cadeira, encostar na parede, no chão, com as pernas para frente. Do jeito que você se sente bem confortável, tá bom? Então eu quero que você coloque as mãos em cima, a mão esquerda, por baixo, a mão direita e em cima. E pode apoiar os seus pés, as pernas, tá bom? Então, mantenha a mão bem ereta. Feche seus olhos. Faça algumas respirações bem profundas. Quero que você esteja presente, não aqui, não agora, deixando de lado todas as suas tarefas, todos os seus pensamentos. Se eles surgirem, não fique chateado. Volte de novo para a mentalização. Faça algumas respirações bem profundas. E se imaginem, no alto de uma montanha. Ao entardecer, você visualiza o sol se pondo. com aquele céu bem alaranjado. Você sente o calor do sol na sua pele, bem suave. E cada vez mais ele vai descendo, deixando a paisagem cada vez mais linda. Você vê um vale na frente da sua montanha, cheio de árvores, pássaros. E cada vez mais o sol se pondo e a paisagem ficando cada vez mais linda. mais abençoada. Mais abençoada. Mais abençoada. E eu quero que você apreciem, aprecie esse sol. E medite. Com a imagem desse entardecer. Então, se concentra. E medite no sol. Nessa força. Nesse símbolo de vida. O que se voilà... A imagem do sol. A imagem do sol. E a sua pele. A sua pele. Amém. 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 Eu vou ficando por aqui, mas se você quiser pode continuar na sua meditação mais um pouco. Até uma próxima aula. Namastê.